Pronto, 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 bora, bora gravar, bora pra gravar, bora gravar, tchai. Ô Neymar? E aí meus queridos? Nossa, daí a voz do Neymar mesmo, puta merda, tomou bem. Vou marcar um gol pra você aí. Marca aí, tomou bem. Ó, vou falar aqui ó, eu quero que tu quando tu marcar um gol, tu fala assim ó, Renan gostoso. Positivo. E aí Neymazão? Aí eu mesmo. Olha lá o ídolo do Brasil. Ah, Neymar? Eu mesmo. E Neymar o quê? Tá maluco menino, o vídeo tá travando aí. Mas pareceu. E travando o quê, João? Eu sou o Neymar, seu celular tá bugado. Aham, tá, entendi. É o Neymar. Ô mano, eu sou o Neymar, porque você tá rindo? Quem não sabe que é... Não é montagem não, eu sou o Neymar. Não é feio não, cara, eu sou o Neymar mesmo. Confiei, parça, eu confiei. Eu sou o Neymar aí, viu, viu, viu? Falei que eu sou o Neymar? Falei que eu sou o Neymar. E aí, Neymar? Oi, Neydeira. E aí, cara, beleza? Como que vocês estão, meus amiguinhos? Hehehe, eu vou marcar o grupo. Ô, louco. E aí, meu rapaziada, eu vou marcar um gol pra vocês, lá na Copa da China. É... Copa da China. Na Copinha da China, bagulho doido. E aí, meu troto, eu sou o Neymar. Hehehe. Qual foi, cara? Qual foi? Me desenhe, vá. Vá, me desenhe, eu sou o Neymar. Me desenhe. Que doideira. Pô, é bom, hein? Ô, parabéns, hein, mano? Valeu. O Neymar, doido? Ô, Neymar! Não, pô, é vídeo. É fake não, mano. O Neymar, qual foi? Ô, porra, o Neymar tá aqui, caralho. O Neymar, Neymar. É eu mesmo, cara, aí, nem parece que não é fake, não é fake, não é fake, não é não. É que... Enlouquece... Ué? É eu mesmo, satisfação. Ih, bagulho doido, satisfação na quebrada. É eu mesmo. E aí, cara, beleza? É eu sim, cara. Qual foi? Qual foi, seu... Ah, dá show o clube. O Neymar, velho. Meu ovo. E aí, cara, só de boa. É eu mesmo, Neymar. Vou marcar um gol pra tu lá na copinha da China. Ô, Neymar, velho. É eu mesmo, cara. E aí, mano? É eu mesmo, só de boa, cara. Vou marcar um gol pra tu lá na copinha da China, hein? Pode crer, mano. Ô, quer uma camisa do PSG? Vou te mandar. Cinco camisas. Autografada. Vale dois milhões cada. Caralho, Neymar, gente. Aí eu mimo, cara. E aí, mano? Sou de boa, cara. Não, mas não como, mano. Que bom, mano. Ela tá com calma, velho. Pô, eu tava com as calma. Calma, calma aí. O Neymar? Ah, o Neymar tu mostra a cara, né? O Neymar tu mostra a cara, né? Safadinho. Meu animalzinho. Bebezinho, papai. Meu animalzinho. Para ter evento. Para ter evento. Para, Neymar. Neymar? Eu mesmo? Ai, pai, para. Azuzá. Oi. O Neymar. Oi. Eu mesmo, caralho. Ah, então quer dizer que se fosse o Neymar ia ser legal, né? Agora só se for o Neymar ia ser legal. É óbvio. É óbvio. Mas quem é você? Pato evento. Pato evento. Pato evento. Pato evento. Ah, mano. Deixa no Neymar, cara. Ah, filhão. Ah, filhão. Ah, filhão. Oi, Neymar. Oi, Neymar. Tudo bem com você? Eu acionei. Neymar, beleza? Beleza, mano. Como que cê tá? A satisfação? Quer uma camisa do PSG, mano? Vou te mandar três. Beleza. Mentira, mano. Mentira. E aí, cara? Ah, vai te falando, bora. Achou. Achou, né? Tu tá gravando, né? Neymar. Eu mesmo. Caraca, mentira. Me dá o troga. Neymar. Neymar é você? E é mesmo. Caralho, mano. Não volto pra que eu achou o Neymar no amigo. Oxi. Oxi. Neymar Júnior. Quer dizer que o Neymar, cê gosta de ver o Neymar, né? Ah, o Neymar, só que não. É, eu sim. Oxi. Aham, claro. Credito, moço. Confia. Ali embaixo não tá nem escrito assim. O estranho pode tá usando o webcam simulado. Nossa, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não acredita. É uma mentira. Aham. O Neymar. Que filha. Só de boa na lagoa, satisfação. Eita porra, vai assustar muita gente assim. Ô, esse cara de faz lives, eu já o encontro aí. Caralho, Neymar. Até parece que eu acredito. Ah, meu Deus do céu. Para, cara. Todo mundo aí. E aí, cara? Tudo bem? Eu sou o Neymar, cara. Eu vou te dar uma camisa do PSG, mano. Três camisas. Eu não gosto do PSG, porra. Do Barcelona, do Brasil, do Paraguai, da Austrália. Eu quero do Paraguai. Caralho, Neymar. É eu mesmo, cara. Oxi. O mal do Neymar. E aí? É lógico que é eu aí. Sou o mano Ney, menino Ney. Ah, mentira da porra. É o melhor. Ah, então quer dizer que se for o Neymar mesmo, vocês acreditam, né? Tá certo. Oi, é o Neymar. Mentira. E aí, pessoal? Tudo de bom com vocês? Como vocês estão aqui? É o Neymar. Olha, é o Neymar. Dá um autógrafo. É o Neymar. Eu vou dar um autógrafo pra vocês. Eu não acredito que eu encontrei o Neymar. Neymar? Caralho. E aí, cara? Beleza, mano? Só de boa que é o menino Ney, tá ligado? O pai tá on. O pai tá on. E aí, eu sou o Neymar. O pai tá on. Hehehe. Tá usando webcam simulado. É o quê? Tá escrito aqui, ó. Tô me dedando, tô me dedando. Não acredita, é mentira. Isso é fraude. É mentira. Nego dele. O pai tá on. Ah, de lá, não. É... É... Nego, né? É isso aí, cara? É isso aí. Ah! PUM! É pra um Neymar, velho. É o Neymar aí, calma. É o Neymar. Mané, você de novo, mané? O Neymar. É... Achou, né? Achou. É o Neymar, cara. Nego, Ney. Nego, Ney. Nego, Ney. Nego, 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 Ney. Tudo eu nessa casa. O que? Que doideira. Oi. Amigo. Serve. A tua câmera é melhor que a minha visão. É o quê? A tua câmera é melhor que a minha visão. Caralho, Neymar. Mentira. Nego, Ney. Puta. Ah, tu vai ver só que vai aparecer depois. Já vi. Ah, então quer dizer que se fosse o Neymar, se fosse o Neymar, ia ser tudo legal, né? Chuchu, beleza. Para. Chuchu, 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 chuchu. Não, mano. O cara, o cara, o cara, é o cara. Como é que ele fala? Cala a boca, fala o TikTok, mano. Faça, mano. Faça, tenho, tenho. Neymar. Ai. Ai, morri. Nego, Ney. Nego, Ney. Ô, Neymar, véi. Ô, Neymar. Ô, Neymar, Nego. Nego, Ney. Aí vai. O Paitão. É, sim. Ai, tu quer dizer que se fosse o Neymar, ia ser bonito, né? Tá explicado. É, sim. Ajeita o bigodinho de carroceiro. Então, não, é o Mano Brown. Ô, Neymar. Ei, Neymar. Parece quem? Ele disse assim. Olha o Neymar. Ah, Neymar. É in natura. Olha o Luz. Droga. TikTok. Porra. Volta, volta. 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 Cadê o Neymar, gente? Cadê o Neymar? Neymar. E aí, mano? Só de boa na lagoa. O Paitão. O Paitão. Às vezes, tá ligado? Não é toda vez não. Às vezes não consegue. Às vezes. Mais ou menos. E aí, cara? Nossa. Meu Deus. Bagulho doido. O Paitão. Gente, mentira. Mano do céu, Neymar. Deselegante Deselegante Os caras metem o Neymar no bagulho, meu parceiro Bagulho doido Alá, o Neymar com a voz doido É, eita porra, Bruno Henrique Ô, Zé, deixa eu te falar um negócio aqui, Zé Fala tu, fala Fala tu Fala tu, fala Fa하죠 Faça isso Faça isso É Fala Faça isso Faça isso Até o Rafael O pai tá Nego